A CIDADE NO BRASIL Cuidado com vida após a morte de seu esquadrão, ele não poupará esforços para remediar sua desgraça. E se o ano foi pego? O se o ano o golpeia! Ha ha ha! Essa doeu em mim! Acertou! Um acerto! Um acerto! Um acerto! Um acerto! Aposto que essa doeu O Mejai tomou uma Ah, muito bem, Silano O Mejai acertou um Esse golpe foi feio Que destreza Que bela luta Aposto que essa doeu Esse feriu o Silano Esse aí acertou Foi golpeado Glória ao Silano O Silano O Silano